Fala pessoal, vocês estão bem? Eu também estou bem. Vamos lá para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja feita de pescador para pescador. Pessoal, temporada Amazonas, Tucunaréa Sul, agora começa. E aí muita gente me mandando pergunta aí, hélice para o Amazonas, que é a parte que o pessoal mais gosta, aquela explosão daquele monstrão. Eu trouxe aí as hélices que estão fazendo um sucesso tremendo, são as hélices da Dojo. Trouxe alguns modelos, vou mostrar para vocês direitinho. Trouxe algumas cores também, tem muitas cores na loja. Essa é uma isca espetacular, feita em madeira de forma artesanal. A Dojo é espetacular, cores lindíssimas. Vamos aqui na bancada, eu quero mostrar para vocês primeiramente a diferença. Vamos lá. Pessoal, são quatro modelos específicos para o Amazonas, são quatro modelos. Você tem aqui, de um lado, dois tamanhos diferentes, são dois tamanhos diferentes. Essa aqui é a hélice gringa, que é essa que tem esse bico. E do lado de cá você tem a hélice Tiger, The Tiger. Também são dois modelos de tamanho diferente. As da frente aqui são maiores e as de trás são levemente menores. Vamos começar mostrando primeiramente pela gringa. Começar por essa daqui, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês primeiro a característica da hélice gringa. No caso aí, a maior. Olha só. Vou pegar aqui na caixa, que essa aqui tem aqui as informações. Olha só. Vou mostrar para vocês aí, ó. Hélice gringa é o nome dela. O fabricante é a Dojo, tá, pessoal? É uma hélice feita em madeira de forma tesirão. Ela tem 155 milímetros, ou seja, 15,5 centímetros, e pesa 35 gramas. E eu trouxe aqui para vocês quatro cores diferentes, tá? Vamos começar aqui, ó. Primeiro, essa aqui, ó. Olha que espetáculo. Isso aí chama muito a atenção do Tucuna. O Aço gosta demais. Essa cor eu já usei lá. Tem um vídeo, inclusive, no canal, pescando com essa cor. Pega demais da conta. Vou virar ela aqui, ó. Para vocês verem o detalhe direitinho dessa isca aqui, ó. Tá? Essa é uma das cores, tá? Uma das cores. Você vê que ela é toda trabalhada, invernizada. É uma isca muito boa, muito resistente. As hélices são bem resistentes. Bem resistentes mesmo. Você evita de você ter que ficar o tempo todo mexendo nela, arrumando nela. Porque você vai arremessando, vai batendo, ela vai entortando. É normal. Você vai usando, ela vai abrindo, tá? Só que a hélice da do João, ela é uma hélice bem resistente. Você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo, né? Aí você tem aqui, ó. Uma próxima cor aqui, ó. O pessoal chama de ouro, né? Olha só que maravilha. Ela tem aqui a cor ouro. Uns detalhezinhos aqui, uns... Vamos dizer assim, uns anéis em vermelho, né? Vou virar ela todinha aqui para vocês verem, ó. Olha que maravilha. Espetáculo, né? Realmente, a bicha é danada, né? Vamos para a próxima aqui, pessoal. Opa, caiu aqui. A zebrada. Essa aqui é a zebrada, né? Tem uns anéis aqui, ó. No dorso dela, preto, um branco. E embaixo, o laranja, né? Vou virar ela aqui, ó. Para vocês verem, ó. O detalhe do olho e tudo, né? Olha que maravilha, tá? E tem aqui a famosa... A famosa bombeiro. Olha só que beleza. Olha só. Também é uma cor que eu, particularmente, gosto demais. Para lá, funciona muito bem essa cor. Certo? Aí você tem, ainda no modelo gringa, né? Que é essa um pouquinho mais bicuda. Você também tem as menores, né? Você vê a diferença, né? Deixa eu pegar aqui as duas iguais. Para vocês verem a diferença de tamanho, tá? É bem pequenininha a diferença, né? Mas tem gente que gosta da maior zona e tem gente que gosta de trabalhar pequena, que dá um pouco menos de esforço e tal e tudo mais. Você pode até usar um conjunto um pouco mais leve e tudo mais. Aí fica a gosto de cada pescador, tá? Eu uso as duas. Eu estou mostrando essas eles porque são as eles que eu levo para lá. Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal pescando com essas eles e funciona muito bem. Mas muito bem mesmo. Então, nessa aqui, as características da menorzinha são essas aqui, ó. Ela tem 13 centímetros, 130 milímetros, né? E pesa 31 gramas. E as cores? Começa por essa aqui, ó. A bombeira. Que é uma cor muito boa e funciona muito bem para lá. Você tem aí a zebrada, né? Funciona muito bem para lá. Você tem aqui a Fire Tiger. Tradicional. Também é uma cor que pega muito bem lá, mas muito bem mesmo. E você tem essa aqui, ó. Que é uma novidade. Que é bem legal. Que é holográfico arari. Olha só. Essa cor ficou muito bacana. Inclusive, eu usei lá e me dei muito bem com essa cor aqui. Gostei demais. Pega muito bem. Tá? Muito bonita, né? Essa cor realmente ficou bem diferenciada. Aí vamos para o segundo modelo. E também com a diferenciação aí de dois tamanhos. Que seria... Em vez da gringa, essa aqui chama-se The Tiger. The Tiger. Bem legal. Também com dois tamanhos diferentes, tá? Eu trouxe só duas cores porque está chegando a reposição. São as duas cores que eu tinha aí em estoque para mostrar para vocês. Mas tem várias e várias cores na loja, tá? Então vamos começar pela maior. Deixa eu mostrar para vocês aqui as características dessa isca. Vamos lá. Nome. The Tiger. Hélice The Tiger. Tamanho. 15 centímetros. Peso 34 gramas, tá? Bombeiro. A diferença dela, das duas, né? Se você reparar, é a cabeça, né? Basicamente a cabeça, tá? Mas ambas trabalham muitíssimo parecidos, né? É que gosto, né? Tem pescador que gosta desse modelo um pouco mais bicudo. E tem pescador que gosta desse modelo um pouco mais textudo, digamos assim, tá? Mas a diferença básica dos modelos são esses. Então, aqui. A bombeiro. Tá? A zebrada. A zebra, tá? E aí o tamanho da The Tiger também. A menorzinha. Seria essa daqui. Seria essa característica, tá? Nome de Tiger. Ela tem 130 milímetros. 13 centímetros, né? E pesa 29 gramas. E as cores. Aqui a zebrada. Essa é a zebrada. Aí nós temos aqui a palhacinho. Também é uma cor que eu usei lá. Eu gosto muito, tá? Eu gosto demais a conta. Eu acho essa cor muito chamativa. Lembrando que a cor que você vai encontrar lá é o... A água do Rio Negro é uma água escura, né? É preta. Mas ela é translúcida, né? E essas cores funcionam muito bem para esse tipo de água. Aqui você tem a bombeira. Tá? E também a Fire Tiger. A Fire Tiger. Então, pessoal. Está mostrado aí para vocês as hélices da Dojo Campeões para você pescar aí no Amazonas, tá, pessoal? A hélice é feita em madeira, de forma artesanal. É fantástica. É uma hélice muito resistente. Funciona demais. Tem um monte de vídeo eu pescando lá com essas hélices e pega demais. As cores são maravilhosas. O link das hélices, tanto da Tiger quanto também da Gringa, eu vou deixar aqui embaixo. Fixado no primeiro dos comentários e vou deixar também na descrição do vídeo. Clica. Você vai lá na loja feita de pescador para pescador. Loja Espaço Pesca. Vai dar uma olhada. E, ó, garanto para você, você vai gostar muito. Porque o preço é muito bom. Se você comprar o preço dessas hélices com as hélices tradicionais, que o pessoal sempre usou, que são as importadas, é um terço, um quarto do preço. Então, você compra quatro hélices. Em vez de você comprar uma, você tem uma opção de cores maior. E aí pode fazer toda a diferença aí na sua pescaria. Deixa aquele like para a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí